A atriz Suzana Vieira é um dos maiores nomes da dramaturgia nacional. Como todo mundo sabe, nos últimos anos ela acabou infelizmente sendo diagnosticada com câncer no sangue. Essa doença, no caso da Suzana Vieira, é crônica, não tem cura. E recentemente ela deu uma entrevista falando que meio que está organizando o próprio funeral. E chegou inclusive a fazer um pedido emocionante para a própria família. É sobre isso que a gente vai falar. Antes um recado rápido, esse aqui é o TV News No Ar. Para se inscrever rápido e fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição, o famoso botão zoom vermelho. Ajuda muito a gente a fazer nosso trabalho. Gratidão sempre a você que está aí do outro lado. Olha só essa informação que acaba de chegar sobre a atriz Suzana Vieira. Um dos maiores nomes da televisão brasileira. Ela fez um pedido emocionante à família para o próprio funeral dela. Olha só isso, dá para acreditar, gente? A Suzana, que é uma pessoa muito alegre, muito contente, que inclusive ficou conhecida por ser muito vaidosa. Ela não pensou duas vezes ao fazer um pedido mais do que especial para os familiares dela. E esse pedido está justamente ligado à vaidade da Suzana Vieira. No pedido, que inclusive a gente vai mostrar agora para você a matéria que foi publicada pelo site TV Foco. Ela pediu para colocar uma maquiagem especial nessa hora que geralmente é triste para os familiares e amigos. Eu já pedi rímel azul no caixão. Juro que eu pedi para botar muito blush e rímel azul. Disse a atriz falando aí sobre esse pedido para lá de emocionante que ela fez aos amigos e familiares. E você, o que achou desse pedido para lá de inusitado da atriz Suzana Vieira? Deixe aí seu comentário e não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Música Música